E quem nos acompanha são os quatro da ilha. Olhas tu, ó minha terra, tu safá-go a confortar. Ó minha terra, onde eu nasci, Muitas saudades eu tive de ti. Por redobra, com as saudades, Tu és para mim o doce toque das trindades. Ai, 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 ai A sombra amena do estilo E teus folguedos reviver com emoção Ao peão da minha infância Vem de novo à minha mão Ó minha terra onde eu nascis Quantas saudades eu tive de ti O amor redobra com as saudades Tu és para mim o doce toque das saudades Ai, 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 ai Velhos caminhos, como é bom voltar Ai, 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 ai Doces carinhos, deixai recordar Ó minha terra onde eu nascis Quantas saudades eu tive de ti O amor redobra com as saudades Tu és para mim o doce toque das saudades Ai, 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 ai Doces carinhos, deixai recordar